O time voltou ao G4 A torcida aproveitou o feriado do dia 9 de julho E foi ao estádio pra ver Corinthians e Atlético Paranaense de quinta-feira Corinthians na versão time completo Atlético mais light O ataque de Walter cumpria a suspensão e não estava no campo Cleo, o substituto, parou no gigante Castro Castro chega, faz defesa Já o nome titular do Corinthians estava em campo Mas ele e a bola não tiveram uma noite legal Faltou ao enchar o sorte que no futebol O gol pode ser marcado por qualquer jogador Lateral na área Casquinha do zagueiro Pivô do velho E gol do volante Um gol que começou com as mãos de Fagner Até ontem o treinador de goleiro Amorim falou pra mim Pra treinar dia a dia com a bola mais pesada Pra naturalmente a bola começar a ir mais longe Deu certo Chapson faz o giro, pé direito, cruzamento Mas ainda faltava um tempo inteiro pra jogar Um corinthiano O time sempre vem o melhor do Atlético E parabéns a vir pela equipe muito bem treinada Milton Mendes é um estudioso Ele tem todos os diplomas da UEFA A Confederação Europeia de Futebol Vem o chute do Otávio Seu time tem Otávio Um volante moderno Vem o chute Chapson faz a defesa do chute do Otávio Só tem esse 4-4-4-4-4 Estou adiantando a marcação também Recupera bem o Otávio Nós precisamos sair da entrada do Raul Do Danilo Pra que a gente também tomasse e equilibrasse de novo o jogo A partir da entrada dos dois A gente fosse no mesmo nível Mesmo nível no futebolês Significa um jogo lá e cá E depois de sobreviver a pressão De volta Chapson marca seu quinto gol do Brasileirão A vitória estava garantida E veio com bônus Um lugar no G4 E com o G4 Desculpa, só com o G4 Eu não projeto agora É a última 10h, 12h da tarde Eu sei que vocês adiantaram Agora não vai decidir nada A gente quer estar no pouco